Eu vou me casar com você e não com a sua fortuna. Como você, eu acho que um homem nunca deve trair uma mulher em nenhuma circunstância. Belas palavras podem até enganar. Mas hoje, seis da tarde... Eu te garanto que tudo vai dar certo. A dona Isabel já me contou tudo. O que quer dizer com isso? Você e a Ivana. Quem tem segredo, tem medo. Já sabe o que o seu noivo fez? Demitiu o doutor Ernesto. A dona. A dona Isabel já me contou tudo.